Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Fio Cassiano, caso você ainda não me conheça, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje de hoje eu vou trazer pra vocês algumas dicas e truques, alguns até escondidos, que você pode utilizar aí no seu Galaxy S10, S10 Plus ou S10e, ou de repente até um outro aparelho da Samsung que já esteja atualizado pra One UI. Algumas dessas dicas funcionam também no seu aparelho, beleza? Você não ficou de fora. Vamos lá pra primeira dica, a primeira sugestão, na verdade, pra você utilizar no seu Galaxy S10, no seu Samsung, na verdade, você pode instalar o Samsung Music Player, beleza? Esse player aqui é muito maneiro, é muito funcional, tem várias funções bastante interessantes e eu vou mostrar algumas pra vocês aqui. Eu não tô com nenhuma música aqui porque eu não baixo música nesse aparelho aqui. Normalmente eu uso o S9, que é esse aqui que tá filmando, mas eu vou mostrar pra vocês como esse player é bonito. Aqui tem uma música padrão da Samsung, né? Até por causa de direitos autorais, a gente não pode usar muita música famosa, né? Então vou mostrar pra vocês basicamente como é que ele funciona. Então vamos lá, tá aqui bonitão a tela inicial do player, eu tô ouvindo a minha musiquinha aqui, dou um play, ele aumenta a capa do CD que eu tô ouvindo. Uma das funções interessantes aqui, ele tem o próprio equalizador, você pode clicar aqui e escolher o equalizador, né? A equalização melhor pra sua música. Se eu botar aqui, por exemplo, clássico ou pop, enfim, ele vai mudar aí a equalização. Mantenha o Dolby Atmos ativado, tá? Porque é muito bom, além de você poder escolher essas opções aqui também. Beleza? Tem várias opções legais aqui, mas mantenha ele ativado, né? Outras funções legais, você vem aqui nas configurações, você pode colocar pra ele ajustar o volume das suas músicas, né? Pra não ficar uma música mais alta, uma mais baixa e tal. Você pode colocar esse fading aqui, que é entre uma música e outra, ele vai fazer como se fosse uma mixagem, né? Ele não vai ficar aquele tempo em mudo ali. Se você estiver ouvindo algum podcast ou algum livro, audiobook, você pode aumentar a velocidade da reprodução. Então, é um player muito completo, vale muito a pena você baixar ele. Como é que você baixa? Na Play Store, você pode baixar, mas às vezes você não encontra. Então, você vai vir aqui na sua Galaxy Store. Vou botar aqui, ó, Galaxy Store. Você vem aqui na busca e vai colocar Samsung Music. Beleza? Vai baixar aqui. É o primeiro que vai aparecer. Você baixa aí o seu Samsung Music, beleza? Essa daí é a primeira dica que eu trago pra vocês. Bom, galera, a segunda dica que eu vou trazer pra vocês são as funções dos widgets na tela de bloqueio, beleza? Você desbloqueando a tela aqui, ó, você ligando a tela, na verdade, ele vai aparecer esses widgets aqui pra você, ó. Cada um deles tem uma função bem legal que você pode utilizar. Por exemplo, se você quiser deixar a hora, saber a hora completa ali, ó, com os segundos, saber a data e tal, você pode deixar isso aqui como uma proteção de tela, né, pro seu aparelho. Volto aqui. Você pode ter acesso ao seu player, o player de música que você estiver usando. Pode ser o Samsung Music, como eu falei na última dica, ou então até o Spotify ou qualquer outro player. Alarme, se você tiver algum alarme, ele vai aparecer aqui também na lista. Aqui, no caso, a previsão do tempo. Se eu clicar aqui, olha, ele já dá ali mais completo. No meu caso aqui, eu tô sem rede, né, mas ele vai aparecer ali mais completo, né, a máxima e a mínima e tal. É bem legal. E se você tiver alguma rotina do Bixby Routines, você vai aparecer ali as rotinas que estiverem ativadas no momento. Então, esses widgets são bastante interessantes. Caso o seu não esteja ativado, como é que você vai fazer pra ativar? Você vai vir nas suas configurações, tela de bloqueio, vai vir aqui em Face Widgets, e vai ativar aí o que você quiser. Tem esses aqui, ó. Música, agenda de hoje, próximo alarme, clima e Bixby Routines, beleza? Você pode reorganizar também aí a posição deles, qual que vem antes, qual que vem depois, tá vendo? Dá pra você fazer essas alterações aqui também. É bem legal essas opções aí dos widgets do seu Galaxy S10. Ler na hora de dormir é sempre uma coisa bastante legal e muitas pessoas fazem. Mas fazer isso no seu smartphone, às vezes, é incômodo. Você precisa baixar o brilho no máximo lá, né? Pra conseguir ter uma leitura razoável e agradável. Só que com o Galaxy S10 você não precisa disso. Você basta simplesmente ativar a função de escala de cinza, que é muito utilizada aí nos Kindles, nesses leitores digitais. Vale muito a pena você experimentar essa função aqui. Como é que você vai ativar ela? Você vai vir aqui em configurações, né? Bem-estar digital. E vai vir aqui nessa função descanso, beleza? Nessa opção descanso tem aqui, ó, ativar agora, ativar como agendado. Você pode agendar uma hora que você quiser ativar isso aqui. Mas você coloca ativar agora, pra mostrar pra vocês como é que vai ficar, ó. Escala de cinza, tá ativado. E você coloca o não perturbar, no caso, se você não quiser receber ligações. Então, você desativa isso aqui, já que você quer só ler um livro. Então, ele vai ficar assim, ó. Em escala de cinza, pra você ler livros, pra você ler PDFs, alguns documentos, fica bem melhor pra sua visão aí, né? Pra sua saúde, pra sua vista, na verdade. Então, é bem legal essa função. E é uma dica aí que fica praticamente escondida, né? Muita gente não conhece. Então, eu tô trazendo pra vocês. E pra desativar, é a mesma coisa. Você vai vir nas configurações, bem-estar digital, descanso e desativa. Pronto, desativou. E pode voltar a viver a sua vida normalmente com a tela colorida do seu smartphone. A próxima dica que eu vou mostrar pra vocês, galera, é os aplicativos sugeridos. Como é que você vai ver esses aplicativos sugeridos? Aqui embaixo, nessa... Quando você clica aqui no botãozinho de recente, você vai ver essa opção com esses aplicativos aqui embaixo. Ele vai sugerir pra você alguns aplicativos. Se o seu não tiver ativado, pra você ativar, você vai vir aqui nesses três pontinhos, configurações, e tá aqui a opção aplicativos sugeridos. Beleza? No caso, desativando, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Não aparece nada aqui embaixo. Certo? E se eu quiser ativar, ele vai me sugerir aplicativos recentes, né? Aplicativos que eu uso com mais frequência. Então, clicando aqui, ele vai me dar aí essa lista de aplicativos recentes. É bem bacana, é bem útil essa dica também. A próxima dica, galera, é aqui no teclado, no seu discador. Você vai clicar no seu botãozinho de telefone aqui, né? Normal. É fácil de você acessar ele. Se você recebe muitas mensagens de voz e quer um acesso mais rápido pra acessar as suas mensagens, você vem aqui no seu teclado e vai apertar, pressionar esse botãozinho número 1, e ele já vai ali pra caixa de voice mail, né? De caixa de mensagem de voz. Beleza? É muito legal, é muito prático essa dica. E outra dica também aqui no teclado é que você pode colocar, atribuir contatos a esses botões. No caso, se eu pressionar aqui no número 2, eu posso atribuir contatos pra discagem rápida. Se eu quiser ligar pra minha mãe, por exemplo, eu pressiono aqui no número 2 e cadastro já o número dela e toda vez que eu pressionar o número 2, eu vou falar com a minha mãe direto. Beleza? Você pode fazer isso do 2 ao 9. todos esses botões e se você quiser fazer de uma maneira mais fácil, você vem aqui, ó, número de discagem rápida e você vai colocando o nome e o contato da pessoa que você quiser aí cadastrar nesses botões, beleza? então é uma dicasinha bem legal pra você colocar aí no seu teclado que são os atalhos rápidos pra ligar pras pessoas que você liga com mais frequência ou enfim. A próxima dica é pra você atender as suas ligações utilizando o botão de volume. Às vezes é mais prático ao invés de você arrastar pro lado aqui quando aparece pra você atender, você aperta só o botão de volume e você já atende a sua ligação. É muito fácil você configurar isso, você vem no seu teclado, vai clicar aqui nos três pontinhos, vem em configurações e aqui atender ou encerrar chamadas. Aí você vai apertar aqui pressionar aumentar volume pra atender a ligação. Beleza? É muito legal essa função porque você tira do bolso, já viu ali tá com o dedo posicionado, aperta o botãozinho aqui pra cima de volume e já atende a ligação rapidamente. E a dica número 7 também tem a ver aqui com o seu teclado, você vai voltar aqui nas configurações, voltar aqui ó, configurações atender e encerrar chamadas e tem essa opção aqui ó, pressionar ligar e desligar para encerrar ligações. Você acabou de fazer a sua ligação, pressiona aqui esse botãozinho de ligar e desligar, beleza? E encerra a sua ligação, não precisa você apertar aqui o botãozinho pra desligar a ligação, então fica muito mais prático você apertar aqui o botãozinho de ligar e desligar e ele finaliza aquela ligação. A próxima dica galera tem a ver com esse Always On bonitão aqui ó, Don't Touch My Phone esse Always On que eu coloquei aqui personalizado bem bonito eu vou ensinar pra vocês como faz pra colocar esses Always On personalizados, beleza? São bem legais. você vai clicar aqui em qualquer tela vai pressionar vai abrir essa opção e você vai clicar aqui em temas beleza? Você vai lá pra Galaxy Temes que é a loja pra você escolher seus temas beleza? Você vai clicar aqui nessa opçãozinha aqui na última opção AODS que no caso é Always On você vai clicar aqui nessa última opção AODS que é Always On Display beleza? Vai clicar aqui em principais olha essa dica que eu vou dar pra vocês agora tem vários aqui você vai ver que tem alguns pagos 79 centavos pá, não sei o que a dica que eu vou dar pra vocês é vem aqui onde tá escrito todos clica e vem aqui na opção grátis voa lá filho olha só cada Always On Display maneiríssimo pra você colocar aí no seu Galaxy cara olha só deixa eu ver aqui essa carinha aqui olha só que maneiro beleza? selecionou clica aqui em baixar beleza? ele vai baixar ali você vai clicar em aplicar você pode colocar relógio e imagem ou apenas imagem eu vou colocar aqui apenas imagem beleza? já foi aplicado quando eu voltar aqui ó dá um toquinho tá lá o meu Always On Display aplicado bonitinho muito legal essa dica vale muito a pena é bom pra você personalizar aí o seu Galaxy o seu Always On né na verdade beleza? então ó vamos lá de novo principais todos grátis e você vai ver aí ó um mais bonito do que o outro e aqui em cima você vê o modelo ó sem o relógio e com o relógio aqui do lado você pode clicar e ver como vai ficar olha só rapaz uma dica dessa já merece o like nesse vídeo não vale não diz aí nos comentários fala pra mim se é uma dica excelente ou não é a próxima dica galera é uma dica bem legal pra você organizar os seus aplicativos na área de trabalho eu vou mostrar pra vocês como é que você faz pra movimentar vários aplicativos de uma vez só vários ícones né na verdade de uma vez só como é que eu faço eu venho aqui clico aqui ó no primeiro selecionar itens aí vou selecionar todos os que eu quero aqui ó beleza? selecionei todos vou clicar aqui no Play Store que foi o primeiro vou mudar aqui ó de páginas que eu não quero essas páginas aqui vou colocar aqui e tá lá mudei todos eles de página todos eles juntos beleza? se eu quiser voltar pra lá eu venho aqui ó selecionar itens seleciono todos eles novamente clico aqui aperto eles somem todos foi pra cá coloco todos eles aqui novamente beleza? fazendo isso você pode organizar a sua tela aí a sua tela inicial de uma forma mais prática e mais rápida e a última dica que eu vou te dar é de como colocar a porcentagem de bateria no seu Galaxy olha só eu vou mostrar pra vocês agora e é muito fácil vocês vão ver aqui nessas opções vai baixar aqui a sua tela de notificações né vai clicar nos três pontinhos vai clicar aqui em barra de status e voilá galera tá aqui ó exibir porcentagem da bateria olha aqui ó ele some e volta ativando essa opção você tem ali a sua porcentagem da bateria essa dica é incrível essa dica já vale já o seu like eu tenho certeza se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal já deixa o seu gostinho aí se você gostou desse vídeo diz aí nos comentários qual a dica que te ajudou mais nesse vídeo todo eu conto com o seu comentário aqui embaixo e caso você ainda não seja inscrito se inscreve no canal ativa o sininho e aqui eu vou deixar um cardzinho com mais vídeos sobre o Galaxy S10 tem muitas dicas legais que você não pode deixar de assistir eu vou deixar no cardzinho aqui em cima beleza mais uma vez deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho e eu vou ficando por aqui galera grande abraço fui e aí Se inscreva no canal.